Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet Chega gente a confirmação de mais uma queda de avião e nessa gente levava um casal muito querido no qual segundo as primeiras informações que já vem sendo veiculadas em vários veículos de portais de comunicação esse avião gente teria caído minutos após a decolagem o casal estavam viajando felizes após uma grande conquista quando o pior acabou acontecendo de acordo ainda com as informações que chegam das autoridades e o avião gente acabou pegando fogo após o impacto com o solo fazendo com que ninguém que estava nessa aeronave conseguisse sobreviver e aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste notícia que claro já abala e entristece vamos trazer para você também notícia complicada envolvendo a apresentadora Ana Hickman situação gente se complica aí para o lado de Ana Hickman quando a gente pensa né que está tudo exposto nova bomba aparece e a gente vai trazer aqui detalhes dessa notícia que já está dando o que falar nessas últimas horas e ainda gente filha de Ana Maria Braga após supostamente ser contra a vacina da Covid volta a se manifestar nas redes sociais após ter sido bastante criticada e falou gente sobre o assunto já aproveito e pergunto para você o que você pensa sobre esse assunto deixe sua opinião aqui nos comentários em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir para você se for novo por aqui já aproveita inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta pois bem pessoal a gente inicia trazendo mais uma informação que envolve uma das grandes estrelas da emissora Didi Macedo a apresentadora Ana Hickman está aí envolvida em uma polêmica após sofrer violência doméstica do seu ex-marido Alexandre Correa além disso a situação financeira de Ana Hickman não são das melhores inclusive gente segundo o portal notícias da TV em relação justamente a situação financeira de Ana Hickman parece ter CD gringolado de tal maneira que somente gente neste ano a apresentadora teria tomado emprestado o valor pessoal de cerca de 28 milhões isso mesmo você não ouviu errado 28 milhões e colocou em risco a sua própria mansão que vive com seu filho para abrir uma linha de crédito de cerca de 19 milhões e isso pessoal é o que aponta né o portal de notícias da TV de acordo com o Banco Bradesco em uma ação em que cobra um empréstimo pessoal a estrela da Record no valor de 1 milhão e 500 mil já atualizado para 1 milhão e 700 mil ainda segundo informações do banco nos últimos 3 anos a apresentadora e seu marido teriam alienado fiduciariamente que é né gente dar o imóvel como garantia do empréstimo praticamente todo o patrimônio do casal avaliado em 50 milhões Alexandre Correa tem negado que o endividamento do casal seja resultado de desvios mas de apostas empresariais que não deram certo feitas pela apresentadora da Record TV durante a pandemia quando ele se afastou dos negócios para tratar do câncer né que foi acometido ele tem defendido que Ana armou um grande plano de processo de vitimização para se livrar das dívidas inclusive vale dizer que um credor pede pessoal a apreensão do passaporte de Alexandre para impedir né que ele deixe o Brasil vale ressaltar que por duas vezes Alexandre já teria dado a intenção de sair do Brasil na primeira ocasião há duas semanas no programa do Chupin ele disse que sua imagem no país é irrecuperável e falou o seu desejo de ir embora do Brasil o mais rápido possível falando que aqui no Brasil não é mais o seu lugar depois ele voltou a falar sobre o assunto em um áudio publicado pelo portal Léo Dias falando né que queria organizar sua vida acertar as visitas do Alesinho esperar o calendário das futuras audiências e ter a sua separação quanto antes para que assim pudesse também sair do Brasil por um tempo mas e você o que pensa né sobre essas declarações de Alexandre Correa deixe sua opinião aqui nos comentários e olha só gente a filha né da apresentadora Ana Rickman voltou a se manifestar e rebateu críticas após supostamente declarar ser contra a vacina da covid Mariana Maffez atualmente com 40 anos de idade é professora de yoga e mãe de quatro filhos segundo informações publicadas pelo portal de notícias isto é ainda nesta semana ela gerou polêmica após ter sido questionada por um seguidor justamente sobre esse assunto na ocasião ela falou né que era um absurdo total e que seria até mesmo agenda satanista em relação a obrigatoriedade da vacina da covid depois gente ela voltou atrás e se manifestou abre aspas não sou anti nada que fique claro cada um toma sua decisão e convive com a consequência saúde é uma questão pública sim mas cada um deve a si mesmo sua saúde não colocarei minha saúde na mão de nenhum governo simples falou Mariana Maffez e você o que pensa sobre isso deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que chega pessoal é muito triste já que infelizmente é confirmado a queda né o acidente de mais uma aeronave mais um avião acabou caindo e segundo gente essas primeiras informações que já vem sendo veiculadas ninguém que estava na aeronave conseguiu sobreviver ainda segundo informações publicadas pela imprensa o avião caiu bem próximo de um aeroporto já que a aeronave acabou caindo gente momentos após a decolagem vale ressaltar que de acordo com informações após né a queda da aeronave que pegou fogo logo em seguida o marido heroicamente ainda com vida tentou arrastar sua esposa dos destroços do avião ele tentou gente desesperadamente né libertar sua esposa mas sofreu queimaduras horríveis e acabou falecendo no hospital já sua esposa acabou falecendo ali mesmo no local eles deixam também uma filha de 10 anos que não estavam a bordo inclusive na manchete publicada pelo portal dele meio diz o seguinte a jovem fica órfã depois que o pai é advogado e a mãe executiva morre em um acidente de avião o pai recebeu recentemente sua licença de piloto e passou os últimos momentos tentando resgatar a esposa trata-se gente do advogado Barrett e a executiva Megan Ellis que estavam num avião de pequeno porte após justamente ele ter recebido sua licença de piloto o avião caiu na cidade de Oklahoma localizado nos Estados Unidos nossos sentimentos aos familiares e amigos e amigos